Olá, João Filho mais uma vez, com mais um artigo para você. Finanças pessoais. Considere isso. Tendo as habilidades certas, você vai chegar longe nesse negócio. Mas com a atitude errada, quanto tempo você acha que as suas finanças pessoais em MLM, lembrando que significa a cega de máquina antinílio, vai ficar assim? Tal como acontece com todos os aspectos da vida, há coisas necessárias ao lado de conhecimento. Portanto, não é realmente surpreendente que, no mundo de MLM, a atitude é o ponto mais forte e determinante do seu sucesso de finanças pessoais. Sistema de estrutura de negócios, plano de compensação de produtos e de formação são todos importantes. Mas, sem a atitude certa, eles são apenas ferramentas que encontram-se não utilizadas. Em uma caixa de ferramentas, eles vão acabar a construção de qualquer tempo real de finanças pessoais em MLM. Faz sentido para aqueles que são apenas novos para a construção de finanças pessoais em MLM. A focar esse aspecto é muito importante. Ou seja, se quiser ser bem-sucedido, a única questão é que tipo de atitude que você deve focar. Seja um treinador capaz. Do que andar em um negócio supondo que você já sabe o que vai funcionar e o que não faria? É verdade que diferentes pessoas têm diferentes pontos fortes. É diferente método funcionando melhor para uns do que para outros. Mas é importante lembrar que, se grandes lucros têm sido feitos em MLM de finanças pessoais, isso pode ser feito novamente. Veja ao lado, com muitos de sua linha excelente de sucesso, como você pode. Pergunte-lhe como você pode fazer o seu trabalho de negócio. Ouvir o que eles dizem e, em seguida, acompanhar através de suas sugestões. Se algo não aparece e está funcionando, obter junto com eles novamente. Pergunte-lhe o que você poderia estar fazendo de forma diferente, ao invés de sumir o conceito em si, é falho. Entenda o seu propósito. Enquanto pode haver pessoas que entram em MLM, porque elas realmente aproveitam os desafios do processo de vendas. A maioria se inscreve nesse negócio porque tinha o potencial para ajudar, em seguida, alcançar algo grande em suas finanças pessoais, em suas vidas. Se essas pessoas viram o potencial de sustentar as suas famílias para criar um futuro financeiramente. Seguro para si ou apenas para finalmente ser livre de dívidas, há algo na oportunidade original que os inspirou a se envolver. Uma grande parte de motivar as pessoas a fazer o trabalho que precisa ser feito em MLM é manter esse efeito na vanguarda de suas mentes. Se uma pessoa quer chegar lá, ele ou ela tem que fazer o que é preciso. Se mantenha positivo. Alcançar o sucesso MLM, finanças pessoais, é relacionado ao desenvolvimento da capacidade de permanecer positivo. Como qualquer outra coisa, haverá altos e baixos ao longo do processo. Ficar positivo através dos baixos não apenas torná-los mais bem sucedidos. No longo prazo, o que vai tornar a vida muito mais agradável enquanto você está chegando lá. Lá você tem... As três chaves para o desenvolvimento de uma atitude que vai levar você para o sucesso pessoal MLM. A grande coisa sobre a atitude que determina o seu sucesso. É a única coisa que você tem total controle sobre. Você pode não ser capaz de fazer qualquer coisa para mudar o sistema de estrutura de negócio. Prano de compensação de produto ou de formação de sua empresa, mas você sempre pode mudar de atitude. Faça um compromisso com você mesmo. Saiba o que você precisa para aprender a mudar o que você precisa mudar. Se o MLM é sucesso em finanças pessoais, vai depender dele. Está aí, mais um artigo para te ajudar. Espero ter conseguido fazer isso. Abaixo desse vídeo tem o link do meu blog com muita informação. Inclusive na descrição você vai encontrar o e-book gratuito. Basta baixar. Lembrando que de segunda a sexta sempre terá um vídeo junto com o artigo para você. Subscreva no meu canal. Junte-se a nós no Facebook. E mais uma vez desejo a todos que tenham um dia maravilhoso. João Filho.